Rapaziada, desmarquem todos os compromissos que vocês têm para o dia 17 de novembro, porque vai rolar simplesmente a Watch Party BCX. No espaço do plano, Rua Sagwairu, 545, Casa Verde, lá em São Paulo, às meio-dia. Se você nunca teve uma experiência presencial com o Brawlhalla, meu amigo, essa é a sua chance. E se você pensa que a gente só vai ir para poder torcer para os nossos brasileiros levarem esse Mundial para casa, você está mais do que enganado. Nós também vamos ter o desafio do X1 com uma premiação de 500 reais. E também vamos ter sorteios e brindes para você, sem contar que se você quiser, você pode me pedir para dançar um break no meio do evento. O que passa? Então é isso, rapaziada. Não percam essa chance de torcer para os melhores jogadores do Brasil de levarem essa BCX para casa. o maior torneio de Brawlhalla do ano. Grand Final na tela é JK Taya contra Nizze Blaze. Para vocês, final da Autumn Doubles da Europa. Bora que bora! Cara, Blaze e Nizze já começam tomando dano, mas assim como a gente viu no último jogo, eles conseguem voltar muito bem os jogos. E VK, eu estou confundindo, mas eu acho, eu posso estar confundindo, eu acho, mas Jake e Taya não estavam jogando de... Não, foi aqui no Brasil que estavam jogando de 10, perdão, perdão. Viajei, gente. É. O Neutral Light recobre, Nizze já vai garantindo uma boa finalização na sequência. Só me atualiza? Cheguei agora? Então, o top 8 do SA vai ser transmitido depois, meu querido. O Brawlhalla vai transmitir e a gente está pelo feed do Brawlhalla. O Brawlhalla envia para a gente oficialmente, entendeu? Ó, o Neutral Light dá um SIG na sequência. Taya já pega o seu X. Depois, já vai tentando o Side Light com o Neutral Air, Neutral SIG, Neutral Light para o Neutral Light. Side Light e Neutral Air mais uma vez para o Side SIG agora. Side Air, vai tentando buscar para o Neutral Light dar um SIG, Neutral SIG. E da Light Ser com a Neutral SIG é o que garante a finalização. Que isso? O Blaz só desistiu. A vantagem era muito grande. Ah, mas... Mas a ideia do Team Combo, do Jake e do Taya foram muito boas, sabe? Aquele da Light Side Air para Neutral SIG, o uso dos Active Frames e o Side Air segurando o oponente no lugar só para conectar o Neutral SIG no espaço certinho foi uma ideia muito boa. Então, quem está no top 1 no momento é Kaina e Lores. Não existe no top 1 ainda. É top 8. Quem está no momento no top 8 é... Kaina, Lores, Yuzi Lopes, Wes e Vintan Kilo, Saki, Reaper Black, RTG e Tavares, Cante Fiend. E depois o Power. E o... Acabaram ganhando aí o último set. Vambora! Agora Side Light Neutral Air, vai buscando, acaba tomando um Side Air, na sequência um Side Air também. Tentou o Neutral Air, acabou não conseguindo encaixar, vai seguindo para o Down Air. Side Light agora, vai para o Down Air. Side Light Neutral Air, tenta Side SIG e acaba não conseguindo encaixar. Foi para o Down Air mais uma vez. Recovery na sequência do Blaze. Neutral Light, Side SIG. Down Light agora, tenta o Neutral Air, acabou sendo acertado pelo Recovery. Down Air mais uma vez. Tentou o Recovery, acabou sendo acertado pelo Nise na sequência. Por enquanto temos a vantagem da equipe do Blaze e Nise. Porém, agora é tudo igualado. Tenta a finalização ali o Jake. Consegue agora o Neutral Light, mas não finaliza. E no Recovery, garante a finalização logo na sequência. Taya com GP também garante. Pois é cara, muito bom. Os dois entram para a finalização logo na sequência. Nise consegue o Recovery no Taya. Tava na arma de não finalizar, mas consegue Side Air no Jake. Vai finalizar. Taya, será que consegue? Hummm, Recovery por muito pouco não finaliza, mas vai finalizar. E cara, a vantagem está praticamente igual de novo, sabe? Quase sem vantagem nenhuma. Da Lange Recovery do Taya, acabou concentrando o parceiro. Side Air do B. Nossa. É, por exemplo, por um Side Air do Taya. Cara, tá gimpado. Não tem recurso para voltar para o Stage. É, tentou ali um Side Air. Conseguiu encaixar na sequência para o Side Light. Foi para o Neutral Air. Tenta o Neutral Sig e acaba não encaixando. Side Light mais uma vez. Side Air agora. Tenta o Neutral Light. Opa, Down Light Recovery. Mais uma vez para o Ser. Ser de novo. Neutral Sig. Tenta o GP. Acaba não encaixando. Down Air com Recovery. Neutral Light agora. Uh, que salvamento do Blaze. Acho que foi totalmente não intencional, eu acho. Sim, estava com cara de que o Blaze queria acertar o Taya. Mas acabou sem querer acertar o Taya. E o que foi isso? O que aconteceu? Nossa, que sequência absurda. Passou a carreta. Olha isso. Ué? Não, volta lá. Cara, eu juro. Meu Deus, VK. Eu olhei para o VDO por um segundo só para pensar. Olha isso ali. Olha o Down Air. Quebrou. Foi para o GP. Down Air de novo. Ai. Nossa, fez Neutral Sig no próprio Aguado. Ainda finalizou o Aguado. Que isso. Os cara foi bem. Demais. Eu falo. Tesca é genial. É louco. Tesca é bonecão, tá mano? Bonecão Tesca. Eu falo. As sigs do Tesca conseguem um espaço, uma entrada absurda rapaziada. Tá maluco. E olha, VK. Até agora esse jogo tá sem cara de reset, tá mano? Pelo que a gente tá vendo aqui vai ser direto Wills. Então vambora. Opa. O Lizzy trouxe o Bobsonja. Pô cara, eu não consigo mano até hoje. Eu sei que o Bobsonja tá no Brawlhalla tem um bom tempo. Pra mim já virou normal, sabe? Mas até hoje sempre que eu vejo Bobsonja no Brawlhalla me dá um sorriso no rosto, sabe? Tu traz uma felicidade. Eu também mano. Mano, eu começo tipo assim, eu acho engraçado toda vez que eu vejo. Olha o Side Air Blaze. Sim mano. Vai tentando Neutral Sig, acaba não encaixando. Na sequência tentando o Side Air mais uma vez. Olha o Down Air do Taya. Down Air novamente. Dá um Sig encaixar muito bem. Tentou Neutral Light. Agora vai pro Down Air. Que isso? Ótimo Side Air. Acaba tomando Down Air. Vai seguindo pro Trollh. Volta no Recover agora. Neutral Light do Lizzy mais uma vez. Tenta o Trollh. Tentou um Side Heavy? Mas que inusitado. Finalizado pelo próprio aliado. Que rimou. Bom, o Lizzy e o Lazy não podem reclamar dessa finalização. Conseguiram uma vantagem. A vantagem é pequena, mas ela existe. Taya consegue finalizar o primeiro estoque do Lizzy nesse Neutral Light. Lazy tem que segurar esse estoque. Parece que até agora tá conseguindo ótimo o Down Light pra manter o Taya afastado. Cara, Blaze mostrando. Olha que é isso esse recovery. Cara, Nezy e Blaze parece que acordaram hein VK. Jägu sem recurso, cara. Os dois últimos toques já hein VK. Com certeza. Agora já vão tentando conseguir o seu espaço. Chega pro Down Light Side Air. Acaba não encaixando tão bem. Foi pro Side Light. Tentou Neutral Light. Conseguiu encaixar. E agora temos então. Início da segunda estoque do Blaze. E também agora o começo do fim de Jake e Tyre. Os jogadores já vão buscando. Vai tentando o máximo que pode. E tá lá. Temos então. Dois a um. Um. Leva pro quarto jogo. Um jogo relativamente rápido inclusive. Basicamente papo de 2 minutos mais ou menos nesse jogo. Pois é mano. Conseguiram garantir muito bem. E eu realmente achei que isso daí não ia acontecer não. Tipo assim do jeito que tava se encaminhando o rumo da partida achei que seria 3 a 0. Então, pô, pelo rumo da prosa... É, os caras estavam num papo muito rápido, né, mano? Finalizador. Vamos lá! Começando mais uma partida da Nizi e Blaze contra Jake e Taya. Inclusive, vamos trocando de mapa, a gente agora vai de Apocalipse. A grande diferença, sem o bagulhinho ali embaixo pra impedir a passaporte do stage. E a plataforma se mexe. Cara, Nizi, ótimo download no stage. Ó, ótimo download no stage. Cara, Blaze já tá praticamente finalizado nesse primeiro estoque, hein? Olha esse dano. Ótima construção de machado. Todo mundo construindo muito bem o dano. Taya conseguiu o recobre. Não finaliza por muito pouco. Esse combo dupla. Não vai conseguir finalizar a Taya. Apostar que voltar pro stage. Hum, é, eu tô fazendo um download. Não vai conseguir finalizar a Taya. Não vai conseguir finalizar a Taya. Mesma coisa pro Jake, hein, VK. Isso daí, como eu tava falando, é o começo do fim de Jake e Taya. Eu acho que é muito provável deles tomar um Reverse 3x2, mano. Do jeito que ela vai indo, a partida vai se caminhando de um formato que vai acontecer isso, pelo jeito. Olha o side air, chega pro neutral light e acabou... Eita, prelo. Ótima conexão. Foi rápido, hein. Pô, foi rápido demais, cara. Do neutral light pro side air foi realmente um absurdo. Pô, cara, mas eu não sei se a gente vai realmente ver um Reverse 3x0 porque... Tipo, como a gente fala, momentum, tipo, quem tá quente na hora, tá ligado, troca muito rápido, sabe? Pra o Taya e o Jake trocarem de personagem e conseguirem alguma reação, tá ligado? Eu não acho muito difícil, sabe? Pera, então tu falou que vai rolar o 3x2, contrário, ou não? Acho que não, mano. Porque, tipo assim, Nese e Blaze trocaram de personagem e isso tá sendo uma boa reação. Mas a gente tem que ver também se Jake e Taya não vão conseguir se adaptar agora. E trocar também. Se eles trocar de personagem é um shock ou um shock, ou se eles também não vão trocar de personagem e ter o mesmo efeito, sabe? Aham. Ah, eles têm mais espaço pra perder, inclusive, essa partida. Com certeza. Ó o Jake tenta ali fazer um non-light, acaba caixando este side air, mas não é suficiente pra fechar a finalização. Ah, vai fazendo acompanhamento. Vai tentando o máximo que ele pode pra buscar essa finalização. Mais uma vez. Agora já chega pro side air. Tentou dentro ao signature. Acabou não conseguindo encaixar. Opa! Ótimo! Cara, Nese, o que que foi isso? Jake consegue salvar o 1x1 e meio passeio. Nossa! E ainda finaliza o Nese no GP ali embaixo, cara! Que... Nossa! Que play do Jake! Ainda dá pra eles se adaptarem dentro dessa partida e ainda fechar um 3x1, hein? É isso que eles querem. Essa partida tava se encaminhando pra ter finalizado ali agora. O Jake conseguiu fazer um milagre agora, tá? É, meu parceiro. Por enquanto aqui temos mais um side air. Consegue aí fechar a finalização. E side air novamente, fechando a Ultra Stock no caso do Jake. Temos então 2x2, se encaminha quinto jogo. Cara, na situação de Jake e Tyre, eu tentaria trocar de personagem. Não sei muito bem pro que eles podem trocar, já que eu não sei muito bem os picks deles. Mas, provavelmente, uma troca de personagem seria ideal aqui. Se faz necessária em momentos de crise essa troca. Com certeza, cara. Ué, por que que o Nese tá de Dawson? Ele foi de Dawson? Não, foi de Bob Esponja mesmo. Eu acho que é só porque eu que tava ali já. Ah, tá. É porque é a mesma coisa no final das contas. É, não é só o crossover. Não é só o crossover. É o Bob Esponja, mano. Verdade, mano. Bob Esponja, Bob Esponja, né? Bob Esponja, Bob Esponja. É, pô. Tá doido. Bom... Após essa grand final... Após essa grand final trocaremos de casters e depois voltaremos com tudo aí no top 8. Ok? Bom, BK, não dôme na troca de pick, mas Miami Dome é um mapa bem diferente de Apocalipse, tá? É, próxima de Mãe é diferente. O mapa pode ser a reação. É, próxima de Mãe é diferente. Cara, Thayah já tá com muito dano acumulado, tem que tomar muito cuidado. Vai tentar um SIG de vai deixar desarmado, mas não vai finalizar. O recovery do Blaze vai finalizar. O primeiro estoque já foi levado. Ótima SIG do Jake. Meezy tá finalizado. Não, Thayah acaba... Nossa, cara. Por muito pouco ele não leva o parceiro. É, agora ambos os jogadores, tanto o Jake quanto o Thayah, estão tentando se manter, mas conseguem finalmente levar esse estoque do Blaze na sequência. acaba tomando down-air. Jake já volta, toma side-air. Acaba já garantindo mais uma finalização em cima do Jake. E agora tudo igual na questão dos estoques, né, Mutu? Com certeza, cara. O Thayah tá fazendo GP de Rocket dentro do Stage. Tá aí uma coisa que não se metodia, tá? É... Olha o neutral-air, vai buscando. Tenta, neutral-air também, o Thayah. Acaba tomando side-air. Na sequência, neutral-air. Recouvre, vai buscando... Acaba sendo acertado pro side-light. Tenta recouvre novamente. A sequência pro down-light. Tenta o side-signature, mas não encaixa. Ele tava indo pro Team Combo ali, cara. Acabou... Só que o parceiro foi acertado. Acabou não conseguindo Team Combo. Nizi! Não finaliza o Jake. Aya consegue salvar o parceiro. Ótimo recouvre pra voltar pro stage. Nizi consegue finalizar o Jake. Thayah... Não vai ser finalizado nessa proposta, gente. Foi muito pouco. Jake, tem que aguentar um pouquinho pra fazer o parceiro voltar pro stage. Finalizado. Tá todo mundo no último stop. Praticamente tudo igual, hein. Mas vai, Thayah. Faculdade de neutral-air, conseguiu fazer um pouquinho. Retro-light no Nizi. Nizi tá com mais de dano. Tento recouvre agora. Acaba não conseguindo encaixar. Ou side-light pro neutral-air. Thayah, vai pro neutral-light. Sai de Signature agora Sai de Light mais uma vez Esse jogo no off stage, Jake consegue algum processo do Blaze Jake tenta pegar uma arma, consegue pegar o Barrel Boots dele Qualquer Team Combo agora pode acontecer, hein? Esse Side Gear é grande, deixa ele desarmado Nisse pega o Machado Olha dentro do Signature Na sequencia Fecha o 3x2 Tentaram virar, mas não deu Jake e Itaia são campeões da Europa Tentaram virar, mais não deu